Visão de Mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, cobrimos qualquer oferta, fale com o Daniel Alves Hotel, sinta-se em casa e Alves Buffet, prazer em servir Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença MV Tecnoclima, seu mundo no clima ideal Bife Padovan, para todos os tipos de eventos Sou em Viu Engenharia de Fundações, construindo o futuro com sólidos alicerces Terraplanagem é com a Solo Terraplanagem Bom dia, o evento contou ainda com a palestra motivacional Atitudes Empreendedoras, Caminhos de Sucesso para Empreendedores Com o consultor e escritor Eric Pena Considerado um dos 50 maiores especialistas em vendas no país Pena falou sobre as 15 ferramentas que colaboram para o sucesso das micro e pequenas empresas São 15 ferramentas que colaboram para o sucesso A gente que viaja o Brasil todo, escuta, aprende, vê cases do sucesso de empresário Relacionei então 15 dicas, ferramentas que colaboram Por exemplo, vamos abrir falando sobre a importância do cuidado com a gestão A gestão não apenas operacional, mas uma gestão estratégica Ou seja, não aquela que cuida daquela correria diária Correr, abrir a loja, contratar, vender e no banco Mas também de uma ferramenta de gestão estratégica De como melhorar, de como aproveitar oportunidades, de como inovar Vamos falar também da questão do pós-venda A oportunidade não só de vender, mas fazer um programa de fidelização Qual o cuidado que a gente tem depois que o cliente compra e paga Vamos falar de oportunidades como comércio eletrônico Vamos falar de questões de como manter a equipe motivada Ferramentas para ter toda a equipe engajada Também vamos falar da qualificação O SEBRAE, que é a casa da qualificação, da capacitação Mostra pontos fundamentais que realmente são fatores decisivos Na hora do impacto, na hora de realmente chegar ao sucesso de uma empresa Segundo Pena, um plano de negócio é fundamental para o sucesso da empresa Hoje nós estamos falando no Brasil de cerca de 22 milhões de empreendedores Com esses números nós temos hoje dois por oportunidade e um por necessidade Ou seja, quando você trabalha com necessidade Você não tem de onde arrumar o recurso e você abre uma empresa, fica mais difícil Agora, quando você trabalha com oportunidade, que você vislumbra Faz um plano de negócio, coloca em prática, a chance do sucesso é bem maior E como elaborar um bom plano de negócio? Hoje você tem aí o SEBRAE, que é um grande parceiro e colabora muito Então você que nos assiste, uma dica Procure o SEBRAE, agarre o SEBRAE Uma entidade que realmente colabore muito para isso E a concorrência está cada vez maior Então hoje em dia você não pode, ah, só porque eu gosto de uma atividade Acho bacana, isso é um fator importante Mas precisa, assim, pesquisar o mercado Fazer esse plano de negócio Pegar parceiros como o SEBRAE para acompanhar isso Hoje, para você ter uma ideia, só na Junta Comercial do Estado de São Paulo Foi falado que o ano passado nós tivemos a abertura de mais de 460 mil empresas Isso significa mais de 38 mil empresas, novas empresas por mês Só no Estado de São Paulo Então olha o nível de concorrência acirrada E a gente tem que estar preparado para vencer e superar os desafios Os eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil São excelentes oportunidades de negócios Inclusive hoje o Brasil, terra de oportunidades E em questão de negócios, a última pesquisa viu que nós temos 3 campos de oportunidades Um, os eventos esportivos que você mencionou, Rogério Copa e Olimpíada Segundo, a internet, o comércio eletrônico, mídias sociais A gente pode brincar e pode ganhar dinheiro E por fim, o terceiro, a franquia Hoje o Brasil está entre os 5 maiores mercados de franquias do país Hoje em dia, para você ter uma ideia, cada 5 franquias por horas acontece no Brasil Então é uma oportunidade, é um dos segmentos que a gente pode apostar Um bom relacionamento também é uma boa dica? Fundamental, entre as características empreendedoras está lá Persistência, o comprometimento e o network Relacionamento é fundamental Hoje quando você trabalha esses itens, as portas ficam abertas mais rápidas ou mais facilmente Eric Pena falou aos empresários interessados em acessar o mercado internacional Como também entrar no mercado virtual É uma ferramenta poderosa, a gente tem um mercado interno crescente Mas que é a oportunidade do mercado externo Então se o seu segmento há possibilidade de exportação, trabalhe Procure parceiros, procure entidades que trabalham, tenha essa experiência E não aprenda com os próprios erros, aprenda com os erros dos outros A experiência dessas entidades se alia a ela e é um mercado realmente cada vez mais crescente E a internet pode ajudar muitos Hoje quando você pensa num pequeno negócio, você podia pensar só no seu município Hoje com a internet você pode pensar no estado, no Brasil e no mundo Por que não? Hoje para você ter uma ideia, só no Google são feitas mais de 88 bilhões de buscas em um único dia Então se você tiver um negócio que possa ser exportado, faz um site bacana Coloca lá em algumas línguas e a oportunidade pode bater a sua porta Uma dica para quem está começando? A dica, olha, cada vez mais invista no que você tem, que você mais gosta e procure o Sebrae Primeiro, faz o que você ama Tem uma frase do Confúcio que diz Enquanto é um trabalho que você ame, não terás que trabalhar um único dia em sua vida E gostar e ter a paixão é o primeiro passo Mas procura entidades parceiras como o Sebrae, qualifica Tem uma frase que diz Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho Então capacita, qualifica a si, a sua equipe E com certeza o sucesso estará mais próximo A seguir a participação do consultor Daniel Alonso Nunca as empresas fizeram tanto em termos de práticas de gestão Políticas de gestão de RH como agora E com certeza o sucesso estará mais próximo E com certeza o sucesso estará mais próximo A continuada é um trabalho que você tem, que você tem, que você tem, que você tem